Você já parou pra se perguntar o que acontece quando você formata muito a sua querida máquina, que você não aguenta mais ter dor de cabeça? É o que veremos no vídeo de hoje, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo. E antes de continuarmos esse vídeo, eu queria fazer um pedido pra vocês. Recentemente eu fiz aqui um vídeo no canal do Baidu, contando a história e coisas que provavelmente você não faz ideia. Lembra do Baidu? Baidu antivírus? Você quer instalar no Baidu? Então. Eu gostei muito desse vídeo, na verdade pra mim é tão bom quanto o vídeo do Torrent, e infelizmente ele não teve o alcance que eu esperava pelo trabalho que foi feito. Então, por favor, se você não viu esse vídeo, se puder ajudar esse humilde homem que aqui fala, assiste lá, que esse vídeo é muito bom, que esse vídeo, ó, é uma delícia, tá bom? Assiste, esse vídeo é muito legal, eu espero que vocês gostem dele também. Enfim, vamos voltar aqui pro assunto e começar a ouvir. Não importa quanto tempo você esteja na informática, com certeza você já teve dores de cabeça com o seu computador e você já fez o que todo mundo faz. Você formatou, e formatou uma, duas, dez, quinze vezes, mas você nunca se perguntou se existe algum problema por trás disso, né? Então eu separei aqui alguns tópicos que podem não ser só uma explicação, mas também dicas pra que te ajudem a resolver o seu possível problema com tanta formatação assim. Primeiro, existe algum problema em formatar demais a máquina? Sim e não, mas são problemas um pouco específicos demais. Vamos começar aqui do base. Quando a gente formatava muito um PC antigamente, você poderia ter problemas com a sua licença do Windows, né? Se você é um inscrito meu aqui antigo, você com certeza conheceu o Noob Mendigo, que era um canal de informática que não existe mais, né? E ele, o dono do canal, né? O João, ele formatava tanto, mas tanto, tanto o computador dele que chegou a um ponto que a licença do Windows parou de funcionar e ele tinha que ativar ligando pra Microsoft. Caso contrário, ele não conseguia mais. E eu espero até que ele veja esse vídeo e comente aqui abaixo sobre essa experiência de gastar uma licença do Windows. Mas estamos falando aí do Windows 7, né? Hoje em dia eu acredito que isso não aconteça mais. Porém, relacionado com a formatação do sistema, algumas pessoas passam pelo seguinte problema. Vou trocar de peça, então formatarei com a peça nova e terei uma instalação totalmente limpa. Isso pode ser um problema ainda com a sua ativação, porque dependendo da peça que você troca, a assinatura do hardware muda e o seu Windows não reconhece mais que é o mesmo computador, então a sua licença para de funcionar. Isso é uma coisa muito comum, mas é aquela coisa, né? Isso aqui eu coloquei no vídeo porque eu achei interessante, mas a maioria de vocês ou tem MC em Soen ou então, né, craqueia tudo mesmo e tá tudo certo. Aí vem para o segundo tópico. Quando você formata muito um PC, existe a possibilidade de você estragar o seu HD ou o seu SSD? É muito difícil imaginar um cenário desse. Por quê? Começando pelo HD. Como a gente sabe, o HD trabalha com leitura e gravação de discos de forma magnética. Inclusive, há muito tempo atrás eu fiz um vídeo explicando como funciona essa leitura e gravação. E a gente sabe que com o passar do tempo, de tanto ler e gravar, ler e gravar, ler e gravar, esse sistema para de ficar tão rápido quanto antes. E principalmente, o HD sofre muito quando ele tá lotado. E aí você formata, né, porque você quer que ele volte a ser rápido, ou então você já cansou disso, fragmentar e não resolveu. E uma das vantagens do SSD é que isso, apesar de ocorrer, demora muito mais. Mas muito mais mesmo. O SSD é muito mais confiável e tem uma durabilidade muito maior do que o HD. Porém, o SSD também sofre degradação. Porque as células do SSD que armazenam as informações, elas vão perdendo energia depois de um certo tempo, depois de tanta leitura e gravação assim. Então, SSDs mais baratos e principalmente os muito mais antigos podem sim sofrer uma degradação muito maior do que o normal, de tanto que você formata e fica reinstalando coisas. É um negócio muito específico e eu não acredito que aconteça em larga escala. Então não se preocupa, tá? Seu SSD não vai pifar porque você está formatando demais. Agora, envolvendo isso, tem um ponto muito importante aqui que é se você está formatando muito o seu computador, uma vez, duas, três, dez vezes num ano, o problema não está no seu Windows, cara. O problema está no seu computador. Então, muitas pessoas associam o fato de que resolução de problema tem a ver com formatação. Eu já fiz um vídeo aqui falando que não é assim que funciona. Então, talvez, antes de ter toda a dor de cabeça de formatar e restaurar arquivos, você devesse tentar outras coisas. Mas o ponto é que, na maioria das vezes, a formatação de um computador, por diversas vezes, é sempre associada com uma peça ou um conjunto de peças que não está bem. Armazenamento. Porque o maior gargalo de um computador é o armazenamento. O que mais limita um computador é a velocidade do armazenamento. É o seu HD ou o seu SSD, se ele for muito ruim, ou se ele está com defeito e você não sabe. Então, se o teu PC está muito lento, travando, está um negócio horroroso, e não era assim quando você comprou, principalmente notebooks, baixa um programa chamado Crystal Disk Info. Esse programa mostra exatamente como está a saúde do seu HD e também do seu SSD. E assim você consegue identificar setores defeituosos e aí você decide se vai tentar comprar uma peça nova ou então continuar com essa peça que está te dando dor de cabeça. E outro software que eu recomendo da mesma empresa é o Crystal Disk Mark, que faz o benchmark do seu armazenamento e daí você consegue verificar se a leitura ou a escrita está com algum problema, está muito abaixo do que o que vem de fábrica, né? Você consegue fazer esse comparativo aí e é bem legal, tá? Se tiver muito capenga e você está formatando, formatando, formatando e continua capenga a leitura e a escrita, é porque você tem que trocar de peça e não ficar formatando o computador, tá bom? Pô, rodei os programas aqui, meu SSD e meu HD não estão com a saúde ruim, também não está com uma leitura escrita ruim, mas o PC está uma porcaria. Então nesse caso, ao invés de você continuar formatando, eu recomendo que você faça uma varredura de malware no seu computador caso você não tenha esse costume. Porque às vezes você está, na verdade, consumindo coisas no computador que te trazem os mesmos malwares toda vez. E se você não tiver um software para verificar isso, é o que está deixando o seu PC lento, está consumindo recursos do computador, verifica o gerenciador de tarefas também. Respondendo as perguntas, acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, verifiquem o vídeo do Baidu, vocês vão me ajudar demais, tá bom? E também, se possível, sigam o canal aí nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. TikTok é rede social? É, né? E é isso. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui!